Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkle aqui no canal do Zang Então eu ainda não li as sugestões de vocês, o que vocês querem que eu faça agora da campanha Mas aí a gente ainda tem um objetivo em aberto aqui, que são os objetivos dos nossos senhores que vocês criaram na história Então a Annie tem que ir lá atacar a Sartosa e o Will tem que destruir aqui os elfos negros E talvez ele vá um pouco lá em Nagarond e também atacar a galera por lá Mas a gente tem esses dois objetivos pra cumprir ainda, então só posso encerrar a campanha depois que acabar eles Vamos melhorar isso aqui, mesmo porque eu tô esperando ainda atualizar o negócio pra jogar com o Borremond Eu tô planejando trazer o Harkon aqui pra ajudar a pegar esses elfos negros O problema é que ele tá... Pera, você não consegue se movimentar? Olha que eu tô recrutando... Olha que eu tô desvandado aqui Eu vou trazer ele pra ajudar ali na... Na região ali dos elfos, porque... Ele tem uns exércitos ali da Arca Negra que ele tá bem forte e eu só vou conseguir se ganhar com eles Então você desembarca aqui, no próximo turno a gente vai conseguir atacar o Salão Sangrento Tem que ser antes dessa rebelião acontecer aqui Tem que ser antes dessa rebelião acontecer aqui Então não é esse navio que tá pra melhorar, então deve ser aqui o do... Cadê o... Cadê o... Burk Negra? Tá, então é o navio do Burk Negra provavelmente É Só que agora não dá porque eu já me movimentei Hummm... Seria interessante usar a... Da névoa Pra ver se posso machucar aqui algum exército dos elfos negros Mas eles não tão dando na minha província, então... Não dá O meu plano também era continuar a história hoje da facção dos vampiros né Mas tô tentando abrir o site aqui que eu leio as histórias e aparentemente tá... Com problema Mas eu vou tentando abrir aqui durante o episódio Se eu conseguir, ótimo, se não... E... Deixa pra próxima parte, porque não vai dar pra fazer todos os objetivos... Nessa mesma parte né Ou eu posso simplesmente cortar também e pular... Opa, a tecla se aproximando aqui... Cortar só na hora que eu chegar lá em Sartosa, por exemplo Aí poupa vocês da... Da enrolação Mas eu sei que tem gente que gosta de ver todo o processo, então... Vamos seguir mesmo Ok, flutuar no mar, se você manter o moço na barriga enquanto todo mundo está gorfando... A marinha é o seu lugar Então, vocês são aliados de alguém? Não, vocês são inimigos do Teclas Então, agora ferrou pra vocês meu querido A gente tem bastante... Artilharia aqui, então a gente pode atacar sem conseguir arma de cerco mesmo... Pra eliminar a facção logo Pera aí, vou trazer o tesouro também Coloquei esse primeiro aqui porque ele tá com o Colossus Necrofex E o Colossus Necrofex vai fazer um estrago lá na cidade deles Eu vou lutar aqui, então vamos lá enfrentar o Valanduil, o Dardo das Trevas... Nas Trevas... É até um exército interessante, ué Não vou botar torre, então só vamos Ok, começamos com 10 itens de magia, vamos tentar pegar um pouco mais Nosso reforço vem aqui da direita Então a gente pode atacar por essa parte do mui quando eles atacam por essa Se bem que seria melhor de todo mundo atacar do mesmo lado, né? Pra... Aglomerar mais gente ainda nos portões Então, caro ou nada, sei quem aqui precisa de um bom portão pra mim Morteiros... Fica aqui mesmo Colossus Necrofex, você por enquanto espera aqui atrás pra tentar tirar o portão Cadáver inchado vai na frente depois Todos meus zumbis ficam aqui Burk negro aqui Fantarias de projéteis aqui E... Começa... Pausa... Caronadas acertem aqui Morteiros... Miram nos corsários da arca negra aqui Nos cristais negros Tá... Burk negro vai subir aqui Um de vocês sobe aqui O outro aqui Bora O resto nos aproxima aqui porque eles não colocaram ninguém no muro Então vocês todos são grupo 1 Só pra separar aqui devidamente Um monte de forge pode ir lá pra frente também Que eu só aguardo as profundezas Cadê o general deles? É esse cara aqui? Ou é esse aqui? A gente fizer o símbolo com essa bandeja estrangamente escura Não, não é esse Valand will Aqui Mais zumbis Se aproxima A galera dos bombardeiros aqui vai ali pegar aquela Aquela galera isolada ali Colocaram alguém nos muros agora Mas acho que é tarde demais que a gente já chegou 65% aqui nos portões Vão começar a mandar os cadáveres inchados pra lá E o colosso necrofex bem devagar E o colosso necrofex bem devagar Não... Lançar seta ceifador tá mirando a gente ali Ou era a torre? Não sei Estruímos os portões Galera não desiste de botar a escada só pra vocês apanharem Vocês tem essa mania Burk negro tá apanhando horrores aqui A infantaria demorou muito pra subir lá já A hora é que sobrevivem Agora é que sobrevivem Mas as fantarias estão subindo agora Vai ficar mais fácil pra gente Vai ficar mais fácil pra gente Vai ficar mais fácil pra gente Cadáveres inchados Vamos expulsar essa galera que tá aqui no portão E já entra com aqui nossa Nossa Nosso colosso Melhor jeito de entrar no portão aí O último cadáver inchado não vai explodir no mesmo grupo né Vai explodir aqui nesses lances favorosos Nossa Os necrofex agora podem entrar lá e bater naquelas irmãs da aniquilação Bom Aparentemente nosso colosso não vai sofrer com a linha delas Queima Quero descer logo do muro pra poder usar minhas magias de cura Enquanto isso vamos usar aqui o nosso canto Vocês podem entrar aqui e ajudar aqui o Nossa guarda negra O guarda negra nosso colosso necrofex O rublox é feiticeiro aí Que ela tá me enchendo a paciência Todo seu exército debandando aí meu querido Morteiros Vamos mirar aqui dentro dessa galera Mirando aquelas arpias ali Os meus morcegos aparentemente morreram né Não é de boa Ah E eu vou jogar uma invocação de derrec aqui Procurar a galera Vocês todos podem entrar aqui mesmo Não precisa colocar a escada não Os arqueiros precisam Ah Finalmente extremamente Pessoa Fim Arquitas Coincid A gente está quase conquistando, se bem que esse ali está quase sob o nosso domínio, é só a gente atacar essa galera aqui Estamos próximos da vitória, é isso que eu gosto de ler Acho que vai conseguir matar 2 dos meus armamentos lendários no crime, quase não dá para ver aqui Ele A galera não desiste. A galera do muro está lutando como nunca. Também é tudo graças a esse bônus mais 10 da dificuldade, senão eles já teriam tudo corrido. Todo mundo pode se posicionar no muro já. Já estão acertando os lança-certas. Só questão de tempo até eles correrem de verdade. Aqui correu todo mundo. A guarda negra vai demorar um pouco mais. Aqui ela por trás. Vocês aqui também. Todo mundo correu agora. Só a guarda negra que está insistente ainda. Agora tem os zumbis dos dois lados, então ela vai correr. Então é incontestável. Perdemos só alguns zumbis aqui por completo. Nossos cadáveres, que tem o propósito de perder. Vamos ocupar aqui o cristão do sangrento. Armadura do as prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas é a marca do artifício élfico. Promíncia garantida. Faxão destruída e cruzada. Essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ansia por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Para você agora melhorar o barco. Melhor esse aqui. Põe isso aqui para pegar uns monstros aí depois. Põe isso aqui para você. Você perdeu só os cadáveres, então reanima eles de volta. Aqui foi um cadáver. E zumbis. Já já pegaram mais guardas das profundezas para vocês. E zarparem em direção a... As ilhas lá do Teclas. Coloca parasito virtual para matar os senhores mais rápido. Você pode ir aqui roubar a tecnologia da cidade ali. Na verdade eu quero ver o que tem aqui nessa outra cidade aqui de Chupayotchi. As peças do 8 aqui tem uma perto de mim. Tem uma se aproximando por cima, outra por baixo, mas estão meio longe ainda. Então dá tempo de tirar o Harkon daqui. Então velocidade máxima a gente vai vir até essa cidade aqui. Tomara que você não seja pego de surpresa por ninguém aí. Que se nasce um exército perto da gente feio. E põe aqui... Melhor aqui... Muro aqui... Guarnição... ...isso aqui... ...isso aqui... ...decreta onde... Põe aqui Não tenho dinheiro pra botar a guarnição Pera aí então Cancela Esse daqui E esse daqui Agora eu posso botar a guarnição Corrupção E aí já era Deixar essas ilhas sem guarnição ferrou pra proteger elas depois Já é difícil chegar Minhas ilhas falam melhor que eu Aparentemente finalmente Desigiu funcionar aqui o site do que eu tava lendo Então após aquela parte Que eu falei que o Harkon e o Manfred estavam se reunindo Numa montanha da Sylvania Continuando daí Manfred não iria nem Negar Depender das tropas de Harkon Para sua vitória nem também Ignorar sua presença O senhor da Sylvania estava confiante que Sua vontade era mais forte Que seu rival Porque Por quem ele apenas tinha Consentimento E não iria hesitar De pegar o comando De suas ordens de pirata De Harkon Se fosse necessário Os zumbis de Manfred Iriam liderar o ataque Atacando rapidamente O inimigo Com a ajuda de seus necromancers Que Iam atrás dos seus zumbis Com suas carruagens Para reanimar os mortos Que fossem Se deteriorando Deteriorando no combate Apenas quando os demônios Foram colocados Prestes a deserdar Foram colocados Cercados por Tantos zumbis Que Manfred Iria liberar Sua verdadeira Força Os Seus monstros Whites Tipo os Kall Como é que é o nome? Se não me engano é um herói que tem aqui no jogo Tipo um... Como posso dizer? É aqueles espectro rei lá Os espectros É o nome do herói que lembrei agora Depois a batalha foi... Quem se juntou a batalha depois foi Manfred E a presença da horda de Harkon Pressionou o... O flanco ao sul dos demônios É... Já sendo... Heavymente... Empurrados por sua fronte Pera ai que acabou o turno Várias construções ai Ahn... A nossa ilha aqui já pode melhorar o Krennic também Melhorar a corrupção Guarnição mais uma vez Então... Montforge ele pode vir descendo aqui já Não dá pra melhorar aqui ainda a nossa guarda de profundezas Então passa longe Se não eu ia recrutar aqui ela já Pra pegar o tesouro ali Construir muralhas aqui Muralha aqui Beleza... Harkon continua ai o caminho Tem uns tesouros no caminho ai Mas não da pra parar pra pegar Porque a gente não tem... É... O exército cheio no momento Então aqui... Eu já teria o dinheiro pra conseguir a guarnição né Então... Pera ai... Eu tenho que tirar alguma coisa aqui Tira isso Aqui... Melhor a guarnição Melhor isso aqui Pode cobrar tributo Aparentemente eles estão indo ali atrás do Teclas O que é bom pra mim já que eu vou declarar a guerra neles já já e eles estão indo matar meu inimigo, aquela velha história com o inimigo do meu inimigo, né, 3 turnos, passa de novo. Então, já sendo pressionados fortemente por sua frente, os portadores da praga poderiam usar poucas de suas espadas para uma segunda tentativa, mas assim, ainda assim, as forças dos piratas já estavam... As forças dos piratas de Harkon estavam conseguindo lidar muito melhor do que as forças do Manfred. O Harkon nunca foi um adepto da arte necronômica e seus congeladores eram frágeis, mas facilmente atrapalhados por dois ou mais mortais com o coração demoníaco de só hoste. Então, o problema é que o Teclas, ele se move primeiro, né, então ele consegue fugir lá do... da frota terrível. É frota terrível toda vez, é benção pavorosa. Não quero pacto de inagressão. Queria que você atacasse o Teclas, mas acho que você não conseguiu fazer isso, né. Bom, se a gente atacar eles aqui em mar, eles vão estar cansados agora, o que é vantagem pra gente. Então eu acho que eu vou atacar. O que vocês querem, senhora por comercial... Ah, daqui a pouco eu vou declarar guerra em mim. Eita, mas todo mundo decidiu falar comigo. Declarar guerra... Ok. Vocês estão longe pra caramba, então eu não acho que vocês vão querer atacar eu. Vamos lá. Feiram o Charlie de novo. Severo, perfeito meu senhor, povo resplêita sem blunts taciturnos. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. O boneco de treinamento, esse exército participou de um treino rigoroso, focado em combate na linha de frente e obteve ótimos resultados. Todas as unidades melhoraram o ataque corpo a corpo. Tá, o monte forte, que é o que tá no barco, né, ou que tá na cidade. É o que tá no barco. Tá, já temos o crescimento aqui. Mas não temos o nível do barco, infelizmente. Então aqui, vou te construir um negócio de ordem pública. Construir um desse aqui. Melhor esse aqui. Daqui a pouco eu já vou sair dessa cidade aqui. Não dá pra ficar perdendo muito tempo aí com um exército grande. É você, pode vir descendo pra cá. Então o exército do Teclas não tá forte. As unidades estão praticamente todas machucadas. Então é basicamente só tacar e dar adeus pra ele. Nem vou ter que lutar. Embora a resolução automática esteja bem quebrada. Espada Bárbara, essa arma escorre sangue como se tivessem acabado de estrela de um cadáver. Aqueles que a impunham berro com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Todo mundo morto aí. Coloca... Aqui. Sempre bom pegar isso ali pra melhorar a liderança. Um arco já se movimentou, né? Se embarca aqui mesmo pra ir pra seu exército, acampa. Nosso herói aqui pode buscar o tesouro. Espada da disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que a detêm sempre irão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Caçamos o tesouro, ganhamos 3000. Tem tesouro aqui na garonde ainda? Não. Tem um tesouro aqui embaixo. Então vamos pegar o meu herói lá e mandar ele descer aqui. Era aqui, né? Perto aqui. Pra chegar mais perto eu vejo onde que é. É o outro que tava por aqui. Não procure por deuses pesarosos, pois onde as lágrimas e as lixas caem. Esse é o volume, é lá que existe o segredo que você busca. Então tem outro negócio aqui, outra fonte. Seria aqui então. Não sei. Eu acho que é aqui, pois aqui é onde tem marca ainda, né? O mar não, o rio escorrendo aqui. Beleza, achei. 2000 de tesouro. Flâmula reluzente a dançar sobre o vento. A Flâmula reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória. Pode sair daí agora. Tem mais um tesouro aqui. Esse aqui é mais pra dentro da Arábia. Então vem pra cá. Melhora caiaques pra botar a guarnição do V1. A Galiona espera! Bastante coisa pra reanimar aqui, de mortos. Seria louco se aparecesse um Colossus e Grofex pra reanimar. Dá pra recrutar um no global, falando nisso? Demoraria quantos turnos? Acho que eu não tenho a condição pra recrutar ele, né? Prometeco... É, tem que pegar ela aqui. Bom, já libera recrutamento global aí pra gente. Isso fez com que as linhas dos zumbis piratas não fossem completamente compostas por Manfred. E a sua fraqueza estava logo sendo explorada pelas bestas de Nurgle, que estavam presas entre os vãos do exército procurando por presas frescas. A confusão das bestas foi logo completamente tomada pelo desejo de brincar com o maior número de zumbis possível. Seus corações aflicionados quebravam qualquer formação e Harkon logo começou a falhar com seu ataque. Poxa, mas já estamos chegando no final do turno, o que está acontecendo? Tem pouca facção agora, aí está acabando rápido. Arquiteto, planejar construções de começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Harkon... Desembarca aí. Seu exército já está quase cheio. Agora que a gente tem que entrar em águas controladas aqui a gente recuperou rapidinho o exército, né? Aí você já vai vindo aqui para a cidade deles. O Will já vai vindo para cima dessas, o Crepúsculo. E você, Annie, já vai vindo para as Sentinelas do Sul aqui. Esse é um ataque mais rápido possível. Acho que agora a gente já pode sair daqui, a gente já está com guarnição aí no máximo. Então, o Burk Negro vai desarpar. Daqui a pouco vai estabilizar aí nossa ordem pública, aí a gente não precisa ficar se preocupando com as ilhas. Você é o que está fazendo a caça de tesouro, né? Eu que veio substituir o que está fazendo em seada, então... Eu estou indo para cá, como eu disse. Passa o turno. O Manfred tinha atenção de sobra para oferecer e deu a nota para seu caro Mortarca. O Mortarca, no caso, é o Harkon, né? Mas a mente fragmentada do Luthor não dava muita atenção, já que ele estava completamente louco. Onde suas forças lutaram, os demônios estavam sendo segurados. Nada mais importava. Em fato, quando ele viu a frustração de Harkon sobre estar perdendo uma parte da batalha, Manfred ficou... Manfred enfraqueceu a magia da vanguarda do Rei Pirata. A sua interferência foi recompensada mais de uma vez. E um par de criaturas escravas quebrou através dos ranks do exército. Colocando parte do seu exército no chão. Os demônios, então, não seriam o suficiente para matá-lo. Mas... Mas a sua indignidade para abraçar a alegria do arrogante senhor da Silvânia. Danificar construção... Não, não... Inquisição de arsenal... Ao descobrir que nossos inimigos estavam equipados com armas avançadas, tomamos uma decisão rápida e unânime. Roubar todo normalmente o inimigo após um saque relâmpago com a vantagem de dar no nosso lado. Nossa, isso aqui é bom, hein? Alcance, munição e dano de projéteis? Não só é bom, como é ótimo. Eu acho que eles foram da Gazotecla com o exército deles. Vamos torcer para que isso seja verdade. Porque aí eles estão ferrados. Tanto que a arca negra nem sinal dela por aqui, até então. Pode continuar vindo aí, Montfort. Nosso exército também ali do Burk já está se aproximando. Depois eu vou mandar todo mundo para atacar ali a região da Arábia mesmo. Mas eu vou esperar depois que eu fazer os objetivos lá da Anne do Will, né? Aí sim a gente vai começar a ver o que vocês estão sugerindo. Já posso declarar guerra nele? Quando eu fiz o jogo disse que sim. Posso então. Tá, o Harco não pode se movimentar ainda então vou ter que esperar mais um turno. Que aí eu faço um ataque sincronizado aí com todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que é sincronizado. E aí é só correr para o abraço. Faço turno mais uma vez. após perder da sua batalha contra Isabella Von Karsten e o sem nome einen nameless Manfred retornou para o dead and bury que é o morto enterrado Acho que é um nome de alguma cidade ou função, no topo do abismo terrível. A Chigarote, do qual ele tinha sido amaldiçoado por Isabela, tentando salvar a sua montaria, morta por um vampiro. Um dos capitães de Harkon e a sua alma dilacerada. O Lorde da Silvânia alimentou os trapos para a Chigarote, que isso foi suficiente para começar a remissão do abissal terrível. Até então, Luthor Harkon, sempre rápido como sua aparência sugeria, entrou pelo interior dessa construção silenciosamente e tinha sua lâmina no pescoço do Manfred. Antes que ele pudesse reagir, mas, no entanto, ele poupou por causa da mera intervenção do Vlad von Karsten, que havia chegado com um bando de templários de Dreykenhoff. Tá uma loucura isso aqui, porque, ó, eu tô lendo, tipo, na ordem aqui. E, tipo, aparentemente a Isabela tava atacando com forças do caos, aí o Harkon tava ajudando o Manfred, aí o Manfred zoou o Harkon, e agora o Harkon foi atrás do Manfred. Eu acho que é isso que eu tô entendendo. Tá, vai acabar o turno aqui. Quem teve um fracasso crítico tentando atacar a gente aí, gosta sim. Ah, não sei por que você parou de andar, mas pode continuar descendo aqui, bem em Katasaki. Seu nome nunca foi tão justo. Annie, então agora sim, a gente vai aqui, Sentinela do Sul. Nosso cara matou aí, só pra gente não perder muita unidade, né? Não vou conseguir fazer nada mesmo. Aqui, Cidadela do Crepúsculo, vão atacar também. Essa aqui eu não preciso lutar. Tira isso aqui, é uma colônia Elphic, então vai aumentar muito nossa renda de novo. Pra você, agora vamos lá, ficar mais um ponto aqui. Harkon ataca essa aqui. Vamos construir uma torre aí, pelo menos, só pra não ter que perder muita unidade. Se bem que eu poderia atacar, sem preocupar, que daria pra ganhar ali. E aí eu também não daria tempo pra eles montarem algum exército, ou voltarem com os que estão longe. Então, só pra evitar isso, eu já vou atacar mesmo. Outros são só guardas negras de infantaria, meus morteiros vão limpá-las rapidinho. Então, bora lá. Começamos com 30 eventos de magia, tá ótimo, vamos atacar por aqui mesmo. Então, todas as minhas artilharias podem ficar aqui. Aí a BS fica mais um pouquinho escondida aqui, porque eles vão querer focar em vocês, certeza. Modo guarda todo mundo. Luthor Harkon vai ficar na frente aqui pra pegar os tiros deles. Vocês vêm pra cá. Fantaria de projetos aqui atrás. Leviathan e o Colosso fica aqui. Monstros, esperem aqui. Beatrice, você tá em montaria, tá? Então, você vai avançar junto com os monstros aqui, até cais. Começa. Tá. Morteiros, mirem aqui. Um aqui. Um aqui. Outro aqui. Rainha Bess, pode mirar numa guarda negras na Garonde. Você que tem mais armadura, Leviathan, mas essa aqui não tem Dremper Furantia, então, a gente pode ir de boa. O Harkon vai lá pegar um dos corsários deles, né? Vou colocar aqui o Mecredor de Sartosa pra trabalhar. E o canhão do Carlos aqui também. E o quebrou o portão aqui também. O bom é dizer que eles todos pararam de atirar pra vir pegar o Harkon, então eles quase não tomaram nada de dano, quer dizer, é a mesma verdade. Vocês todos vêm pra cá. O portão tá quase destruído já. 80%. Já estamos próximos da vitória. Apex, a bruxa da morte deles aí. A guarda negra vai machucar bastante, né? Afinal, eles são anti-grandes, então a gente tem que atacar rápido. O lutor Harkon, a gente pode jogar aqui a magia do... Não tá deixando os progressais, mas de boa. Vamos fazer assim, jogar daqui pra cá, porque eles estão todos vulnerados ali, no portão. Tchau, guarda negra ali na garota. Eu não estou morto! O que é que você está morto? Eu estou morto! Eu sou morto! Eu sou morto! O que está acontecendo aqui? É isso aí! É canhão para todo lado! É magia! Joga tudo! Toma tudo! Toma onda! É água! Explosão! O que está acontecendo aqui? Uma caveira flutuante! Se não for para ser loucura total eu nem jogo! Ação! Tem uns lançar seta ceifador lá atrás me atrapalhando. Vamos mandar a galera lá dar uns tirinhos neles. Vamos! 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 Beata! Você pode jogar em ar o negócio aí, pode, mas tem que esperar a galera se aglomerar um pouquinho mais Agora subiu a dar, joga aí o negócio Estamos ameaçando correr, deixa eu dar uma ajuda para vocês correndo de verdade Agora correram Então é incontestável Ok, vamos pegar a realidade pra gente Pode botar uma guarnição, um negócio de ordem pública, o resto pode deixar aí que pode manter Beatriz Keys, coloca pra você o olhar de Nagarra de novo Volotau, vou melhorar você Aqui eu acho que a Annie também consegue pegar a cidade deles sem precisar de... Eles vão me parar Se bem que eu posso resolver isso aqui porque está na metade, estou na metade que eu perco tudo Mas vamos ver Vai ter rebelião no próximo turno aqui, a rebelião é que ele vai atacar e essa é Madrof, então é bom que eu já pego tudo aqui Especialista em cerco, vem homens, vamos para a brecha Ok Constrói um desse aqui A Annie agora vai para Sartosa Eu já tenho muito exército aqui para cuidar da região se eu precisar E ela tem um encontro lá com a... Eu sempre esqueço o nome da cidadã Como é que é o seu nome minha filha? Aranesa Põe um desse aqui, decreto põe esse Eu acho que aquela frota agora está sem... Está sem cidade, então eu acho que eles vão querer atacar qualquer um que esteja perto deles Que no caso é os elfos nobres lá, que eles estão indo atacar o Teclas né Então boa sorte aí Teclas, eu não vou me meter, mas eu vou pegar sua ilha já já Só vou levar todos esses exércitos aqui, os quatro exércitos que está vindo, que são os quatro tirando da Annie né Então tipo, seria cinco no total Os quatro exércitos que eu estou aqui levando, vai tudo para a ilha do Teclas lá Cadê meu bichinho, como é que eu faço ele atacar? Não tem como Sei lá Sei lá Teoricamente eu deveria mandar ele atacar né, não é automático Mas uma coisa que podia estar melhor aí no jogo Um botãozinho, tipo mandar ou amanhar, aí vai lá e destrói as construções da cidade para você Eu acho que ele devia poder ajudar você de alguma forma em batalhas marítimas Soltando magia daquela da onda, invocando aqueles monstros, sei lá, invocando zumbi que seja Ele tinha que ajudar de alguma forma além dessa de ficar destruindo as cidades Eu já vou até dar a ideia para a galera que eu conheço que faz mods Nos fóruns que eu acesso lá Para ver se alguém faz alguma coisa do tipo, porque seria muito melhor Para quem for jogar depois com os vampiros Não tem que ir para vocês né Charlie está de volta, flutuar no mar, se você manter a moça na barriga, eu já li várias vezes aqui Charlie vem para cá também, vê se você acha o tesouro ali Você já está em cima da região do tesouro ainda, o que você está saindo dessa aura amarela de você, vai falar vermelha, o cara da autônoma. O dragão se move despertando fúria, mas estranhamente preso a cinza que ele mesmo criou, então você tem que subir aqui. Eu já posso cobrar renda aqui, posso, a ordem pública já está estável, quase estável, vai ficar assim que terminar de construir esses negócios aí. Harkon, temos o almirante aqui, vamos se aproximar dele antes que ele monte algum exército. Na verdade eu já vou até atacar ele, porque eu tenho alcance. Tem dois exércitos pequenos aí. Vem pra cá, Will. Dê adeus a sua arca negra. A arca negra agora é uma batalha como se fosse de cidade, por isso que aparecem umas muralhas aqui até cá. Peguei outro tesouro, vamos se aproximar aqui dele, ver se... A gente consegue iluminar. Tem alguém fazendo o cerco aqui, mas não sei se é rebelião, o que que é. Tem a guarnição aqui na cidade dela do crepúsculo. Annie, vem aqui pra essa cidade aqui. Melhora a guarnição da cidade. Vamos construir isso aqui. Beleza, acho que agora eles vão querer atacar a gente aqui. Estamos do lado dos dois aros deles. Temos os homens lagartos lá da Arábia também, que a gente pode atacar. Temos um homens lagarto lá da Arábia também, que a gente pode atacar. Ninguém vai me atacar. Tem que atacar, você não tem cidade? Não atacou? Ué. Estava do lado dos aros deles. Ah, não. Eles pegaram a cidade aqui. Agora que eu vi que mudou a cor da ilha. Então o exército grande deles está ali no outro canto do mapa. E não é que o que os olhos não veem e o coração sente, afinal de contas? Não. E não é que o que os olhos não veem e o coração sente, afinal de contas? Está flutuando o mar de novo. Deixa ele me meter no mar aqui, a gente ignora. Não dá pra ver onde que eles foram. Só dá pra ir se aproximando lá. Da ilha deles. Não sei o que vocês querem aqui. É um homens lagarto, mas vocês não vão conseguir nada, trazendo o dinossauro para o mar. O mar apenas pertence aos mortos, como eu já disse. Esse regimento enumado aqui é o de quem? De novo, não sei. Cadê o da guarda das profundezas? Tá subindo ali na região da Arábia. Então a gente vai vir por essa região aqui. Então provavelmente a gente vai ter que lutar com esses orques. A menos que eu consiga desviar deles, o que seria o melhor a fazer. Coloca mais munição para as nossas fantarias. Aqui, melhor a guarnição de caiaque primeiro na cidade. O Vlad rapidamente tomou o comando dos remanescentes mortos-vivos e líderes e organizou uma defensa dentro das muralhas da taverna. Acho que é o nome dessa aqui que eu li um pouquinho atrás, né? Harkon possuía grande respeito por Vlad como líder, mas pouca fé em sua verdadeira lealdade. Muitas vezes Vlad preferiu mostrar afeto aos vivos do que sua própria espécie. E nos olhos de Harkon, que fez o mais velho dos Von Karsten. E aos olhos de Harkon, ele fez o mais velho dos Von Karsten. Uma prata melhor do que os mortais preferiam cortejar. Ainda tem bastante coisa na real para ler aqui dessa história. Então eu vou continuar na próxima parte, que eu vou também terminar essa história antes de terminar a campanha, né? Enquanto isso eu vou jogando. Vou fazer mais um turno ainda antes de eu encerrar. Só para me aproximar mais dos objetivos no próximo vídeo. Eles destruíram aqui a minha frota, meus vassalos, então me pouparam o trabalho de ter que desviar deles, ótimo. Vai lá subindo, Annie, você tem que... opa, pega isso aqui. O ferro pesado ganhando dano perfurante, armadura e força da arma. Provavelmente só para Annie. Bill Colt, expõe vida. Então, você também alcança, então vem para cá, Luthor Harkon. Eu não sei onde que o... O Sr. Kraken está se escondendo, mas aparentemente não está aqui na ilha, né? Ou ele está ferido ainda. Então, pelo menos agora a galera vai parar aqui de pedir para melhorar a cidade. Então, por isso, tem que ficar melhorando todos para o nível 5 logo quando você tem dinheiro. Passa o turno mais uma vez. A gente tem que atacar essa ilha aí do... Então, pega... Peraí, você não devora os próprios filhos. Enquanto sua equipe pastura os destroços, o convé se agita e é rompido pela água que joga através do buraco apodrecido. O que restava do navio começa a afundar, levando junto a carga. Sua equipe só terá tempo de salvar algumas caixas, mas quais deveriam ser salvos? O baldo do capitão, aço puro de castelo. Leva o baldo do capitão para ver se vocês pegam... Ah... Suas explorações em alto mar renderam frutos. Uma coleção de mapas e gêneros inexplorados, revelando partes desconhecidas do mundo. Então, ganhamos chance de contra-a-ter de magia e linha de visão de campanha. Lâmina do Pavor, essa lâmina foi roubada de uma Banshee da tumba que entoava uma canção de Linar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Depois de pegar essa ilha ali da... Eu sempre esqueço o nome da facção. A facção nova demora para decorar o nome. Enfim, a facção do Sr. Kraken lá, a gente vai ter que zarpar até as ilhas do Teclas, que ele fez confederação, né? Aí depois a gente pode talvez atacar ali a Arábia ou os homens lagartos que estão na Arábia. Depende aí do que vocês preferirem de objetivo. Enquanto isso, eu vou fazendo isso que eu tô falando, né? Porque como eu disse, nessa data de gravação, ainda não saiu o vídeo que eu mandei as minhas... As perguntas do que vocês querem ver na campanha. Então, eu tô só jogando, fazendo os objetivos que vocês deram para a história dos heróis. E destruindo meus inimigos aqui que tem na região ainda. A Lústria é toda nossa, como eu tava planejando. E de povoado, eu tô satisfeito já. Só vou pegar essas ilhas, como eu disse, né? Porque a ilha pertence aos mortos também. E aí, com isso a gente vai ter supremacia marítima. E vai ser difícil de alguma facção pegar a gente. O Bar Tecnologia, tudo bem? Pera aí. Não tem nenhum regimento renomado descendo, né? Todo mundo subindo. Então, a Annie pode continuar seguindo o caminho dela aí. Tem outro exército aqui. Só que eu acho que eu não vou pegar o caminho dele. Vem pra cá. Vocês aqui todos agora podem atacar aqui a... Fortaleza da Alvorada. Fortaleza da Alvorada, né? O Exército de vocês não tá inteiro. Não sei porque eu não consigo andar aqui. Bom, você, vem pra cá. Eu vou bloquear o exército e tirou todo o meu movimento de campanha, aparentemente. Eu poderia tentar atacar ali a embarcação deles, mas aí o exército deles pode acabar saindo do cerco e me atacar, então não vou fazer isso. Você depois pode já ir para lá. A gente vai fazer essa batalha aqui no próximo vídeo da Fortaleza do Almorado. Se bem que eu acho que eu nem preciso. É, como eu imaginei. Então vamos só ocupar. Provença é garantida. Chama outro tesouro. Ok. O próximo passo é atacar aí essa galera do Almirante aqui. Agora finalmente eu vou construir o caixão negro que eu demorei. Então dentro do carvalho enegrecido desse sarcófago ornamentado, Harkon trama seu retorno. Talvez um nome para um navio ainda mais grandioso por vir. Então vai aumentar a renda gerada por todas as construções de todas as regiões em 5%. Então calcule quanto que vai aumentar de renda isso. O tesouro que você veio buscar ele realmente estava por aqui né. Não é o X que marca o local, mas rabiscos do antigo como não existe igual. Então ser rabiscos do antigo é esse desenho aqui. Esse ficou fácil até hein. Trata eles! Trata eles! Eu vou colocar esse aqui no mundo. Então põe esse aqui de corrupção. Espeta azuna. Melhor esse aqui. Axuatal. Tem dinheiro ainda pra melhorar? Melhora aqui então. Faço turno mais uma vez vai? Já que eu ataquei a galera aí. Nossa renda está um pouquinho baixa como vocês podem estar vendo aí. Agora vai ter briga pra ver quem vai pegar o tesouro, os dois chegar ao mesmo tempo. Podia ter transformado esses elfos negros no meu vassalo também, pro Sr. Kraken aprender quem é que manda nos mares, mas já foi. Caixão negro construído, aumentou em 6 mil nossa renda aqui, aparentemente, né? Acho que tava 25 mil, ou é 24, alguma coisa assim. Então não aumentou tudo isso não. A gente tem esses dois exércitos só aqui, mas eles não tem cidade, então a gente atacando já vai destruir os dois. Vou botar só o ponto aqui da Beatriz Keys no olhar de Nagashi, o seu ponto aqui, pode ser repor. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Luthor Harkon e tchau!